Alguém tem que agradecer Somos quem somos e agradecer Quando não somos, somos alguém Alguém Talvez somos quem não acha que somos Desente Desente Capazes Selvagem Aqui é só plantar Pra depois colher livre A vida ensinar Só você que insistir Basta só se entregar A cada dia Nova TAC Nova TAC Alguém tem que agradecer Somos quem somos e agradecer Quando não somos, somos alguém Alguém Talvez somos quem não acha que somos Que feitos Que feitos Desente Capazes Selvagem 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 Basta Basta só se entregar A cada dia Nova TAC Poder rezar Música 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 Música